Chegamos literalmente a reta final do Campeonato Brasileiro, faltam 3 jogos, estamos a 8 pontos do Red Bull Bragantino e uma vitória na próxima partida já nos dá o título do Campeonato Brasileiro. Os 3 jogos na sequência são Internacional vs Palmeiras, vamos pegar o São Paulo e vamos fechar no Beira Rio contra o nosso maior rival que está engasgado até agora, nos eliminaram nas quartas de final da Libertadores. Muita coisa rolando na Libertadores falando nisso, o Grêmio eliminou o Corinthians nos gols feitos, o Boca eliminou o San Lorenzo e os dois vão fazer a decisão da Libertadores. Estamos de olho nela porque estamos brigando pela artilharia e praticamente já conseguimos. 9 gols o Pereba tem, o 3º, o 2º, o 4º, o 5º, ninguém está nessa decisão de liberta. O melhor aí é o Elias Manuel do Grêmio com apenas 4 gols. Ai, sobre a artilharia do Brasileiro, o Perebinho ainda está na disputa com o Mikael do Esporte que desandou a fazer gol, ele está com 18, o Pereba tem 21. Já nas assistências, o nosso mini-monstro aparece na 32ª rodada, posição aliás, com 3 assistências apenas. O líder é o Denis da Chape com 8. Amestroso da Seleção Brasileira, 2x0 a gente perdeu da Alemanha. Jogando contra os italianos, o Pereba pediu para não jogar, mano, visando o Brasileiro e a gente empatou em 0x0. No Esquenta podemos ser campeões agora, só nos resta uma simples vitória para isso. Então já chega a explodir no botão do like, 1.500, nossa meta de sempre e aproveita também para se inscrever caso você caiu de paraquedas e ainda não é inscrito. Está acompanhando os vídeos do canal, mas clica nesse botão aí, dá essa moral para a gente. Bora lá, Perebinha, me sigam no Instagram. Cara, hoje é o dia, mano, pode ser o nosso último jogo, talvez, aí no futebol brasileiro. A gente já vai para a Europa na próxima temporada. Pediu recebeu, colheu a marcação. O tapa ali, qualidade do Inter, pé de Pereba por cima. Gustavo Gomes estava marcando muito bem. Saiu rasgando para o lado, Marcos Rocha na fogueira para o Everton. Está valendo isso, hein, deu presente. Olha o Pereba aproveitando. Explamou o Everton. E o passe pediu o bolo, ele bateu para o gol. Gol do Internacional Palácios. Ele marquinha o gol do título até o momento. O Palmeiras tem que empatar e o Red Bull, mano, tem que vencer para adiar o nosso título. Mas o Palmeiras empata, hein. Gabriel Verón deixa tudo igual no placar. Jogada que ele foi trombando, né. O Camisa 33, aliás, foi trombando, trombou, trombou. Ao 27 fez a mesma coisa. Era o Gabriel Verón. Está tudo igual. Temos uma bola aí para cobrar. Perebinha já passa a pé de ela no primeiro pau. Subiu. Trombou com o Renan. Sobra do Inter. A batida com desvio. Sensacional a defesa do Everton. Na paulada ali me parece do Cuesta. Juan Cuesta. Foi ele mesmo, cara? Acertou esse chute e contou com desvio. A gente precisa do gol, mano. Se o Red Bull estiver vencendo, a gente ainda não é campeão. O Perebinha chegou, pediu, o cara não quis tocar. Gosquilha manda lá para a área. A sobra é do Colorado. Seis minutos de acréscimo. Vai na boa. Aí devolve, Pereba. Vamos achar espaço. Vamos lá. Ninguém vai marcar. Não. Então solta o pé, velho. Ninguém vem aí e chuta para o gol. Everton manda para escanteio. Eu não acredito, velho. Eu não acredito. Contra até aqui do Palmeiras aí aos 96 minutos de partida. No último minuto do acréscimo. Ele dominou. Bateu livre. Virada do Palmeiras. Mano, inexplicável essa parada. Inexplicável. E é isso, ó. Não fomos campeões. Jogadores não estão comemorando. Quer dizer que o Red Bull venceu o seu jogo. E não foi dessa vez. Era no Beira Rio. Era a nossa grande chance de comemorar o título aí diante da torcida. Mas tomamos a virada. Red Bull bateu. Atlético Goianiense fora de casa por 3 a 1. A distância cai para 5 pontos. O Palmeiras com a vitória assume a terceira posição. E já está carimbando a vaga de libertadores deles. E olha só a zona do rebaixamento como está. O Galo Mineiro. O Atlético é o último fora da zona. A Chape ainda briga Cruzeiro e Ceará também. Já o Atlético Goianiense já está matematicamente rebaixado. Porque eles só chegam até 40 pontos. Só vamos aqui no Morumbi tentar mais uma vez ser campeão. E não chegar na última rodada, mano. Com uma grande vantagem a gente está dando sopa para o azar. E a bola já está rolando aí contra o Tricolor Paulista. Chega a Inter. Chega a Colorado. Bola quase, quase chega no Pereba. A sobra ainda é do nosso time. Faz o facão. Passagem boa. Dominando, olhando. Arboleda tira de cabeça. Aparece. Aparece agora. Agora vai. Agora vai. O toque no Pereba. Linha de fundo. Olhou. Cruzou. Não chegou para ele. Lucas Perri pega. Aparece de novo o Pereba. Pede o lançamento. Quase que não foi bom. Mas ele meteu um calcanhar espetacular. Olha a jogada. Vai, 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 mano. Eu estou sozinho. Ele demorou demais para o passe. Outra chance. Outra chance. Bola cruzada. O Pereba estava com a cabeça nela. Zagueirão se atirou ali e evitou o gol. Estão dando mala branca aí para o São Paulo vencer esse jogo. Só pode. Vamos encostar. Vai na boa. Aí o Luizão marcando. Pereba. Vamos para dentro. O tapa para o meio. É agora. É agora. Bateu fraquinho. Vamos, vamos. Valeu o corpo do Pereba. Protegeu. Tocando. Já recebe. Manda para fora. Agora eu poderia tentar o cruzamento. E o Juizão está dando pênalti. O Juiz está marcando o pênalti para o Internacional. A gente estava lá na ponta esquerda. Eu não vi o lance de perto. Vamos ver o que aconteceu. Olha a jogada. Foi uma dividida. Nossa. Pênalti claríssimo, mano. O Gabriel Neves chegou atrasado. É pênalti para o Pereba bater. Vamos lá, Pereba. Com fé no pé. Ele perdeu os últimos três pênaltis. Pênaltis. E agora de cavadinho ele guarda. Quando mais precisava. Perebinha é rede. É gol do Internacional. Pode ser o do título. Aos 79 minutos de partida. A gente perde muito o pênalti, velho. Mas vamos lá. No último episódio a gente bateu de cavadinho no meio. O goleiro pegou. Eu pensei, duas vezes não, né? Duas vezes não. Está lá dentro. E temos a chance de matar o jogo. Bateu o Lucas Perri. Salva o São Paulo. E o Tricolor Paulista chegou de frente para o crime. Ele desperdiça a chance. E o São Paulo está chegando aí com o Caleri. É gol. É gol do São Paulo. Eu não acredito. O Jonathan Kaleri empata o jogo. Faltando um minuto, mano. Já estávamos com 49 do segundo tempo. Ele faz o gol. E acaba, mano. Fim de papo. A gente não é campeão. Não é campeão. Chegamos à última rodada. Agora, dependendo só de um empate. Porque com um ponto somado aqui, mano. O Red Bull só consegue empatar com a gente. E ganhar aí no número de confrontos diretos. Vitória de confronto direto. Ou saldo de gol. Sei lá. Mas, matematicamente, então, eles ainda têm chance. E a gente não comemorou o título. Mano, estamos dando muita sopa para o azar. Isso que é a grande verdade, mano. Red Bull goleou o Náutico 4x1. Quis o destino que o último jogo fosse contra o Grêmio, mano. Grenal, pelo menos, é no Beira-Rio. A gente pode dar o troco aí da Libertadores. E vamos ver. O Red Bull vai enfrentar o Corinthians lá na Neoquímica Arena. E na briga lá embaixo, olha só. O Náutico já se safou. Mas o Atlético Mineiro pode cair. O time do Ceará é o único que pode sair dessa zona no rebaixamento. Porque a Chape, o Cruzeiro e o Atlético Goianiense já estão rebaixados. Ah, mano. E o Corinthians, hein. Corinthians ainda tem chance de Libertadores. E pode ficar fora em caso de derrota contra o Red Bull. É algo que está somando a nosso favor. Mas vamos lá, né. Demos muita sopa para o azar. A gente teve várias e várias rodadas para ser campeão desde o último episódio. Mas o time começou a tomar gol atrás de gol. E o ataque aí não está funcionando. A nossa bola não está entrando. Agora vamos ver contra o Inter. É bola rolando. O Rodrigo Dourado é o capitão. Pode ser ele o cara que vai levantar o caneco. É contra o Grêmio, aliás, o jogo. E não contra o Inter. Respira fundo. Vocês sabem que aqui não tem reset, mano. Se a gente perder para o Grêmio, o Red Bull vencer lá o Corinthians e for campeão. Vai ser isso, mano. Vai ser isso. Vai ser o maior vexame talvez da história aí. A maior frustração que a gente possa ter em toda a história do canal, mano. Porque já temos cinco rodadas ou quatro que a gente pode ser campeão. Só bastando vencer. Só que a vitória não vem. Agora o empate dá o resultado. O empate já basta. Vamos lá então para cima. Bola está rolando. Perebinha joga muito, cara. A bola tem que chegar também para ele. Nossa, a bola sobrou no Estevão. Deu no Pereba. Bateu com força, mas no meio do gol. Mais uma, hein? Mais uma do Inter. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Travado. Incrível. Inacreditável como o zagueiro travou essa bola. Nosso personagem bugou. A gente estava impedido de propósito para receber na posição legal. Mas o maluco foi lá e deu o carrinho. Evitou o gol do Pereba. Vai, mano. Vai, cara. Vai, mano. Bate ela, arrasteira. Vamos lá, vamos lá. Pensa a jogada, distribui, cruza. Manda na área. É agora, é agora, é agora. No travessão. Olha o rebote. Perebinha briga por ela. A defesa afasta mal. Volta no Colorado. Aí, não. Elevou o passe para o Perebinha. O Inter está jogando. A gente está dando o máximo, mano. Correndo para lá e para cá para buscar jogo. E tem mais uma. De linha de fundo. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Epa, a bola não chega no centroavante. E o Grêmio vai chegando, hein. Vai gostando do jogo também. Bola do Wanderson. Cruzamento. Tirou a zaga. Tirou mal. Volta errado. Recuperamos. Vamos que vamos. Só sai, mano. Só sai no contra-ataque. Esticada na moral. Devolve aí. Nossa, mãe de Deus. Para que ele faz isso? Bota a bola no chão, viado. Primeiro tempo acaba. Fim da primeira etapa. O Grêmio está se defendendo. Quer uma vaga de Sul-Americana. Mas, véi. 0x0 está bom para a gente. A gente está conseguindo o título com isso. Porém, é 0x0, né. O Grêmio pode fazer um gol a qualquer momento aí. E a gente perder esse título. Tão ganho. Há muitas rodadas. O Pereba vem saindo novamente. Entrou o Bosquilha aí no lugar do Estevão, se eu não me engano. Bola para o Pereba dentro da área. O corte segue o lance. Quase, quase. A gente consegue passar o Rodrigues, me parece, ali. E chegar na cara do goleiro. Mas vamos. Respira fundo. O Inter está jogando bem. A gente está segurando ela no ataque. É o que importa. Agora, se sair o gol, vai ser melhor ainda. Passou o Alisson na sorte. Essa vai na dividida. Ganha para o Inter de novo. Encosta. Vai passando, mano. Tomando. Errei. Feio. Errei. Feio a inversão. Escapa. Escapa de dois. Mandou. Vamos acompanhar. Olha o cruzamento. A defesa dele está muito bem postada, cara. Não perde nenhuma bola aérea. Vem o Inter de novo. Mais uma. Mais uma que a gente insiste. Tapa ali. Vamos acompanhar. A velocidade é boa. É só lançar. Na boa. Na cara do goleiro. Gol. Gol do Internacional. O Pereira. O Pereira. É sensacional. Na velocidade. Bota que o Turbo busca. Lança que o Turbo vai. Faz carinha de cafajeste. Que ninguém encara. Mas recebe na cara do gol. Ele inicia a jogada. Distribui para lá. Distribui para cá. A hora que vê espaço. Dispara. Entre dois zagueiros. Recebe ela na frente. Bate chapado no canto. Sai para o abraço. É 1x0. Colorado. É o gol do título brasileiro. Que não vem. Desde 1979. Vem mais jogo. O time começa a criar mais chances. O Grêmio vai ter que se expor. Perebinha deu no 10. O cara que nos lançou a bola. Só que aí ele não dominou dessa vez. Outra bola lançada. Vai Pereba. Vai Pereba. Acaba. Acaba. Destrói. Disforça. Arrebenta. Se vingar da Libertadores. É campeão brasileiro internacional. Gol. Gol do Colorado. Acabou ser campeão há quase 50 anos. Já é algo inigualável, inesquecível. E ainda no Beira Rio, no seu palco, no seu monumental estádio. Ainda para cima do maior rival. Isso realmente não tem preço. Valeu não ter sido campeão antes para levar o Caneco agora. Perebinha o segundo dele. O segundo do Inter. Tem jogo. Tem jogo. É só lançar para o pai. Vamos lá, Perebinha. Quem sabe o hat-trick na decisão. Para cima do Grêmio. Vai para cima do zagueirão. Perebinha dança para lá. Dança para cá. A marcação está vindo. Ele faz o giro. Rola. Pé de bola. Defesa. Tira. Erraram o passe. Vai acabar fim de jogo. É para chorar. É para comemorar. É para explodir de alegria. Alveira Rio. Desde 1979. Há quase 50 anos. O Inter não sabe o que é ser campeão brasileiro. E o Penta está aí, mano. É campeão. É campeão. Mil vezes campeão, mano. Tem que gritar mesmo. Tem que comemorar. Perebinha. Um cara da final. Mas quem vai levantar o caneco é o Rodrigo Dourado. E está lá, mano. Está lá. Rodrigo Dourado levantando a taça. O título é nosso. E bora ver agora o que aconteceu, mano. Red Bull Bragantino venceu o Corinthians Arena. Meu amigo. 1x0. Se a gente tivesse perdido, o título não seria nosso. Incrível isso. Tamo junto sempre. E até a próxima. O Galo escapou do rebaixamento. O Ceará, a Chape, o Cruzeiro e o Atlético Goianiense estão nessa. Olha, o Perebinha na seleção do campeonato, hein. O artilheiro. Vamos ver se a gente foi artilheiro. O único jogador do Inter a estar nessa seleção. É uma coisa boa para se comemorar. Conferindo quem foi campeão da Libertadores. O Grêmio sofreu duas vezes, mano. Viu o nosso time ser campeão em cima deles. E ainda tomou 4x0 do Boca Juniors e ficou com o vice da Libertadores. E o artilheiro da competição foi mesmo o Perebinha com 9 gols marcados. Mesmo com o time sendo eliminado nas quartas. E nas assistências a gente não foi mal. Ficamos lá em quarto com 3 passes para gol. Agora na artilharia do Brasileiro, 24 gols. Liderança afiada do Pereba com 5 gols de vantagem para o Mikael do Esporte. Excelente campeonato. E vamos ver. De repente a gente pode ser até eleito aí o craque da temporada. E é isso mesmo. O craque do campeonato da temporada é o Perebinha. E o melhor técnico é o nosso, o Diego Aguirre. E o Bruno Prachedes ficou com a liderança de assistências. Fechou, moleque. Ficou demais. Que reta final. A gente teve muitas chances de título. Mas valeu que terminamos com um final feliz. Aqui não tem reset. E o Perebinha ainda sofreu uma lesão, velho. No último jogo contra o Grêmio. Olha a notícia. Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima.